Você acredita que essa foto aqui e essa foto aqui foram tiradas do mesmo celular e não é com o iPhone? Olha a qualidade de detalhes desta foto. O seu celular é Android e a câmera é ruim? Siga esse vídeo que eu vou ensinar para vocês como melhorar 10 vezes mais a qualidade da foto. Pessoal, a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão lá no Google digitar Gcam Brasil e aqui download por marcas. Você vai ver a marca do seu celular, o meu é Xiaomi, vou escolher ali Xiaomi, clico em ver modelos, posso fechar essa propaganda, vou descer daqui, o modelo do meu celular é o Mi A3, clicar em downloads. Se o seu celular não aparecer ali, já descarta a possibilidade de você usar esse aplicativo. Pode ver aqui que tem várias versões da Gcam, vou clicar na primeira que é a Gcam Strike, vou fazer o download, pode baixar a galera que é seguro, clicar em cima do aplicativo que eu baixei, do arquivo. E vou instalar. Beleza, concluído, esse aqui foi o primeiro passo. Agora eu vou lá no Play Store. Vou no Play Store e vou baixar o GB Club. GB Club, vou colocar ali para fazer download, o meu já está instalado, vou abrir. Você vai ter aqui várias opções, tá bom? Você pode pegar a versão free. Eu estou com o usuário pro porque eu já tenho a versão paga. Eu vou aqui em downloads free, XML. XML é a configuração que o seu celular vai aplicar no aplicativo, tá? Aqui a gente escolheu o Strike, eu vou clicar ali na Strike, vou escolher um XML para eu baixar. Cliquei aqui, vou ver qual é a versão do meu celular, tá bom? A maioria dos celulares usa essa opção aqui. Cadê? Ó, é o YR10, o meu está no YR10. Coloco sim para baixar e vou escolher vários XMLs aqui, tá bom? Lembrando que é na opção Strike. Monster Free, Cyre Free. Olha lá, meu celular está na última opção, coloco para baixar. Outro XML que eu recomendo para todos, esse Speed aqui para tirar foto de alguma coisa que está em movimento. Coloco sim, download. Beleza, tá, vou usar só esses XMLs por enquanto. Agora eu vou lá na câmera que eu baixei. Eu baixei a câmera Strike. Strike, ok. Colocar aqui durante o uso do aplicativo, durante o uso do aplicativo. Ok, permitir. Vai abrir aqui a câmera. Essa aqui é a configuração inicial, eu posso escolher aqui modo noturno. O XML vai estar aqui entre o clique da foto. E onde está a última foto tirada, aqui no meio. Cliquei duas vezes. Ali apareceu o XML para eu aplicar. Vou colocar aqui o Monster Free. Clique em restaurar. E lá vai eu tirar uma fotinho. Teste. Lembrando que o local aqui está meio escuro. Cliquei para tirar foto, esperei um pouquinho. Beleza. E esse aqui é um dos resultados da foto. Olha a qualidade disso aqui, galera. É surpreendente. Olha o local aqui, está escuro. Eu vou escolher outro XML. Vou colocar aqui o Side Free, que é baseado no iPhone 12. Cliquei em restaurar. Vou colocar a opção visão noturna aqui, que demora um pouquinho para tirar foto. Fico bem paradinho. Seleciono um objeto. Vou tirar foto. Espera um pouquinho para carregar a foto. Está processando aqui no HDR. E olha aqui, galera. É surpreendente, tá? Olha isso aqui. Olha essa foto. Top. Se você tiver gostado desse vídeo, esse vídeo te ajudou e funcionou para você, deixe seu like e seu comentário aqui embaixo e nos acompanhe para os próximos vídeos. Tchau. Tchau.